Olá, olá, meu querido PC, em especial você aí PC da Paraíba e arredores, porque estamos aqui hoje para falarmos de um concurso aí de uma prefeitura que é, ó, chuchu beleza aí, um presentão para nós psicólogos nessa reta final aí do ano de 2021, que não foi lá dos melhores, mas estamos aí sendo presenteados com o concurso da prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, com uma ótima oportunidade para você psicólogo aí da Paraíba, do Nordeste, né, dos estados do Nordeste e do Brasil em todo, se quiser ir lá morar nesse lindo estado que é da Paraíba, ok? Vamos falar aqui nesse vídeozinho rápido sobre o edital, o que o edital trouxe, tá bom? Informações importantes, tudo o que você precisa saber sobre esse concurso para ir preparar disco para a sua prova, tá bom? Então vem comigo, vamos acompanhar aí a análise do edital da prefeitura de Campina Grande. Seguindo aí então a nossa apresentação, tem aí um showzinho, olha, de apresentação, viu? Professor Alisson Barros prepara para a gente, análise do edital de Campina Grande da Paraíba, gente. Primeiro, informaçãozinha aí básica, importantíssima que você precisa saber qual é a banca, ok? A banca do nosso concurso é a IDECAM, é uma banca de um porte médio, tá gente? Essa é uma banca daqui de Brasília, ela costuma fazer mais concursos pequenos de prefeitura, mas nos últimos anos ela tem crescido, a gente tem visto alguns concursos maiores, de maior peso, assim, mas é uma banca pequena. E de dificuldade bem mediana, tá gente? Diríamos assim, as questões da IDECAM são questões bem objetivas, com anunciados bem curtinhos, questões bem curtinhas, geralmente múltipla escolha, né? ABCD é o ABCD, tá bom? De um nível bem tranquilo, tá gente? Não é nenhuma banca, apesar de ser desconhecida, não é uma banca para a gente arrancar os cabelos não, tá? É uma banca de dificuldade bem mediana. Você vai tirar de letra essa provinha aí, tá bom? E aí o site, onde você vai acompanhar todas as informações do concurso, fazer sua inscrição, né? Acompanhar todas as documentações. Esse aí da IDECAM, tá bom? E eles criaram aí um canal de comunicação com o candidato aí, né? Um canal direto, esse e-mail campinagrande.com.org.br, ok? A ideia aí do concurso é uma prova objetiva de múltipla escolha, tá bom? Prova de título, né? Cabe a nós, com algumas ressalvas, vamos falar. Vamos falar aqui durante este vídeo. E prova prática que não cabe aos cargos de psicólogo, tá bom? Para os cargos de professor lá, tá bom? De caráter eliminatório e classificatório, ok? Como todo concurso. As vagas, gente, vamos lá. Coloquei aqui só as de psicólogo, que é o que nos interessa. E temos três cargos disponíveis para o psicólogo concorrer. Vamos lá, acompanha comigo. A gente tem psicólogo clínico, ok? Diploma lá de psicologia, tá bom? Bacharel de psicologia e inscrição no conselho, ok? Perceba que todos são 30 horas, né? Olha, show de bola, horáriozinho tranquilo de trabalho, tá bom? Psicólogo clínico, temos oito vagas para ampla concorrência e uma vaga de PCD, com nove no total, ok? Saláriozinho aí, R$2.499,26. Não é nenhuma maravilha, mas é alguma coisa, tá, gente? Pode ser um início aí, para você dar, né, uma... Inclusive, um investimento financeiro maior em seus próximos concursos, próximos cargos. Então, para 30 horas, R$2.500,00, então é um salário legal. Dá para você conciliar com outras coisas, outros trabalhos de psicólogo, clínica, consultório, até a depender aí, outro concurso, tá bom? Então, vamos lá. Psicólogo organizacional, superior aí de psicologia, né? Acrescido de habilitação legal para o exercício da profissão, que é o quê? Conselho, né? CRP, né? Ativo. Essa aqui é a nossa habilitação legal, tá, gente? Nada mais que isso. Temos aí sete vagas ampla concorrência, uma PCD, com oito no total. E aqui, não sei por que cargas d'água colocaram, esse salariozinho me churuca aí, metade do outro, praticamente, sem reduzir aqui cargo horário, né? Esse aqui tá de chorar, tá, gente? R$1.200,00 para salário de psicólogo, um cargo de nível superior, né? Cinco anos de gradação, é quase vergonhoso. Os conselhos deveriam intervir em algo como esse aqui. Mas tá, colocaram aqui esse salário de R$1.200,00, tá bom? Mas o melhor está por vir, olha aí. Temos aqui o cargo de psicólogo educacional, que ele acabou dividindo em dois aqui, porque separou o psicólogo da zona urbana, lá, né? Do município de Campina Grande e da zona rural. Deve ser ali, arredores, ali, em torno da cidade, né? Os dois, mesma, claro, né? É o mesmo cargo, só muda aí a região. Então, exige aí formação em psicologia, com habilitação em psicologia educacional. O que que é isso, gente? Nada, sinceramente, não é nada. Por quê? Eu acredito que quem fez esse edital, assim como colocou lá em cima a habilitação para o exercício legal da profissão de psicólogo organizacional, isso não tem muito conhecimento. A única que foi comum ali, a descrição, o requisito mínimo para o cargo, foi a de psicólogo clínico, que talvez fosse mais comum ali para a prefeitura de ter, né, esse cargo descrito. Mas a pessoa que colocou isso aqui provavelmente não é muito da área, porque a gente não tem habilitação para trabalhar em nenhuma área da psicologia, né, gente? O psicólogo, ele sai em generalista. O que a gente costuma ver em concurso é exigir, por exemplo, pós-graduação na área, né, uma formação além ali, uma pós-graduação lá do senso, né, na área lá de atuação. Então, o que existe seria a titulação lá do CRP, né, do CFP, o título de especialista em psicologia educacional. Eu nunca vi isso ser exigido em concurso, entendeu? E também não é o que está especificado aqui. Então, a habilitação em psicologia educacional não existe, é somente formação lá em psicólogo, bacharelado lá de psicologia, mas inscrição no conselho. É só isso, tá, gente? Se eles forem exigir alguma coisa com base nisso aqui, com certeza dá margem aí para eliminar, porque não existe essa habilitação em psicologia educacional. Acho que eles seguiram a linha, por exemplo, se você for ver o edital, tem lá professor de educação básica. Então, é pedagogia com habilitação em magistério, porque sim, no curso de pedagogia, eles têm ao final do curso essa opção de habilitação. Eles escolhem lá qual área seguir, magistério, aí tem supervisor escolar, aquelas coisas assim, entendeu? Não é o caso da psicologia, como falei, formamos psicólogos generalistas na faculdade, ok? Seguindo aí, olha isso aqui, gente. A gente tem 22 vagas de ampla concorrência aí na zona urbana, 3 de PCD, total de 25, tá bom? E 4 para a zona rural, mais uma aqui de PCD, total de 5. O psicólogo vai ficar igual aqui. Salário igual do psicólogo clínico lá, tá bom? De 2.400... Perdão, não é igual não, tem 10 reais a menos. 2.489, tá bom? E 38 centavos aí, que para 30 horas está, assim, razoável, tá, gente? Diferente lá do psicólogo organizacional. É um salário ok, isso aí, começar, estabilizar. A gente sabe que estamos em tempos difíceis, né? Pandemia de emprego, de concurso e tal, mas é uma coisa boa para começar. 30 horas dá para conciliar com várias coisas. Vamos lá, vamos seguir aqui no nosso edital. Ah, aqui eu coloquei informações do edital de vocês também, só o que faz cada um desses cargos, tá bom? Nada de mais não. Opa, peraí. Promover apoio e acolhimento aos usuários de serviços de saúde, tá vendo? Com vistas à humanização da atenção, discutir e elaborar projetos terapeutas em reuniões de interconsulta, visitas a outros espaços de cuidado, discussão com as equipes de saúde, perceba que é um psicólogo clínico e vai atuar, provavelmente, aí no sistema público de saúde do município, ok? Promovendo educação permanente, que amplia a capacidade das equipes, cuidar da população, realizando ação multidisciplinar, transdisciplinar, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada, estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições com a finalidade de análise e tratamento, orientação e educação, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento ou cura, desenvolvendo atividade de prevenção, avaliação, tratamento, orientação e educação e acompanhamento dos indivíduos portadores de transtornos psíquicos e emocionais. Provavelmente, aí vai trabalhar no sistema de saúde pública do município, aí eu chuto ainda a rede de atenção psíquico-social, tá bom? Ou os instrumentos que a formam ali de alguma maneira, por exemplo, SNASFs, da vida ou para o próprio UBS, tá bom? Essa é a minha aposta. Ok, vamos seguindo. O cargo de psicólogo organizacional, estudar a estrutura psíquica do comportamento dos seres humanos, desempenhar tarefas relacionadas aos problemas pessoais, a problemática educacional e a estudos clínicos individuais, elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos indivíduos, organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação profissional, proceder à aferição desses processos de controle de validade, realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação, realizar trabalhos de psicologia clínica. Olha aqui que para o cargo de psicólogo organizacional tem aqui uma ampliação do campo de atuação, você vê que ele não vai ter atuação somente em psicologia organizacional, mas a minha aposta é que esse psicólogo aqui ele vá para os órgãos administrativos mesmo ali do Poder Executivo Municipal, né? Então vai trabalhar ali com psicologia organizacional dentro dos órgãos do Poder Executivo, ok? Prefeitura, o que seja, ou demais órgãos, tá bom? Por fim, o psicólogo educacional é enorme aí as atribuições, tá bom? Mas só queria mostrar, ó, dar assistência ao corpo discente, docente e demais servidores na unidade núcleo educacional, ou seja, esses psicólogos aí, por isso percebemos um número bem grande, provavelmente são para suprir aquela proposta, né? Que foi, inclusive, criada uma lei para que seja obrigatório ali a presença dos psicólogos nas unidades escolares, né? Em vista daqueles problemas que a gente teve, né? Nas escolas, né? Aquelas coisas do... Aquelas atentados que teve, então começou a se preocupar muito com isso. Criou-se um projeto, ele não foi aprovado ainda, né? Por falta, né? Não foi aprovado, o governo vetou por falta de indicação de fonte de custeio, essas coisas. Mas despertou-se, sim, aí, a necessidade disso. E estamos vendo, a gente apostava muito nessa nova abertura de campo para psicólogos educacionais, né? Com isso, um boom de concurso, mas nesse meio tempo veio a pandemia, então tudo ficou parado, isso foi antes da pandemia. Estamos vendo aí agora, talvez sejam os primeiros passos aí de um campo muito promissor para concurso de psicologia, que é o campo da psicologia educacional, ok? Então, essas vagas, esse número grande de vagas em comum para concurso, até de prefeitura, provavelmente é porque a prefeitura, ele está com um plano de colocar psicólogos em todas as unidades escolares ali do município, tá ok? Então, provavelmente, essa vai ser a atuação do psicólogo. Escolar, ok? Seguindo aí, eu não vou falar todos porque são muitos, tá gente? Requisitos, lá tem requisitos para o cargo, né? E aí, perdão, nada muito diferente do que a gente já viu, ok? O candidato deve atender, cumulativamente, para a investidura do cargo, os seguintes requisitos, sexto aprovado, nacionalidade brasileira, idade de menino de 18 anos, o pleno gozo dos direitos políticos, críticas e obrigações eleitorais, possuir os requisitos que a gente já apresentou lá do cargo, ok? Obviamente. Apresentar todos os documentos que vierem a ser exigidos, ser considerado apto em todos os exames médicos pré-admissionais, né? Não são exames médicos, não fazem parte da etapa do concurso, mas como todo concurso, você tem que fazer um exame adicional, ok? Então, ser aprovado nesses exames, os pré-admissionais, ok? Devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais solicitados, às suas custas, né? Não acumular cargo, empregos ou funções públicas, exceto aqueles permitidos na Constituição Federal, não receber no ato da posse proventos de aposentadoria oriundos de cargo, empregou função da União, aí, território, Distrito Federal, Estados, tá bom? Cumprir as demais determinações, exigir edital. E uma coisa só pra esclarecer, esses requisitos aqui, esses requisitos terão que ser... Só voltar aqui pra caneta. Terão que ser comprovados no ato da posse, ok? Não é na inscrição do concurso, por exemplo, inclusive você que ainda não se formou, a homologação do nosso concurso tá prevê só pro ano que vem, são coisas aí possíveis de serem ajustadas, né? E conciliadas, tá bom? É só na posse. Inscrições. Mas as inscrições, R$95, também não tá uma inscrição, né? Tão cara, né? Não é barata, mas eu tento do que a gente vê aí. E ela começa dia 18, olha aí, vai até dia 15 de novembro, mês seguinte, tá bom? Quase um mês aí de inscrições pela internet, no site que eu já falei aqui, o Daidecam, ok? Gente, olha aqui que interessante. É permitido ao candidato se inscrever em mais de um cargo deste concurso. Ah, professora, então eu posso fazer pra psicólogo escolar e pra psicólogo clínico? Não, infelizmente não. Por quê? É permitido sim, desde que os cargos, as provas não aconteçam no mesmo turno. E infelizmente todas as provas para os cargos de psicologia vão acontecer no turno da tarde. No turno da manhã são as provas de nível médio, mas se você tiver interesse em fazer algum cargo de nível médio, pode sim, ok? O pagamento da taxa vai até dia 16 de novembro, um dia após aí o encerramento das inscrições, ok? Uma curiosidade, pode pedir a isenção dessa taxa nos dias 18 e 20, aí no inicinho das inscrições, tá bom? Então se você se enquadra aí nesses requisitos aí para, né, que garantem a isenção, né, candidato economicamente hipossuficiente, com cadastro no Cade Único aí, renda per capita até 3, até meio salário mínimo ou familiar até 3, então você pode pedir a sua isenção, fique esperto, ok? Não são tantas possibilidades, a gente tem acostumado a ver algumas bancas, alguns concursos, né, não sei se essa iniciativa é do órgão, né, de abrir, ampliar essas possibilidades, por exemplo, doador de medula, doador de sangue, tá bom? Uma coisa até para você ficar de olho para, além de fazer um bem, você ainda ganha descontinha nas inscrições de concurso, mas não é o caso do nosso, vamos focar aqui, não é? As provas, gente, dia 19 de dezembro, temos aí dois meses de preparação, Ih, professora, dá tempo, dá, gente, dá tempo, o edital não está grande, tá bom? Dá para você fazer uma preparação intensa e, ó, bacaninha, tá bom? Para ir lá pronto para responder qualquer questãozinha que aparecer, tá bom? Porque não é grande o edital, a gente vai ver o cronograma lá. 19 de dezembro, na parte da tarde aí, né, um horário esquisito, gente, 15 horas da tarde, né, vai acabar de noite, mas imagino que porque tem a prova noturna da manhã, eles colocaram esse horário, ok? Lá no município de Campina Grande, tá, gente? Prova e todas as etapas do concurso vai ser no próprio município. Duração de 4 horas, né, de 15 às 19, já falamos aqui. Os locais para aplicação da prova vão ser divulgados no dia 10 de dezembro, provavelmente aí, né, nove dias antes da nossa prova, tá bom? Algumas regras aqui que são comuns a todos os concursos, mas a nossa banca trouxe aqui, nosso concurso trouxe aqui de escrito, copiei aqui para vocês, tá, gente? Chegar com 60 minutos de antecedência da prova, tá bom? Levar caneta esferográfica azul ou preta, transparente, né, e de ponta grossa, esse aqui é novo, nunca vi, tá, gente? Leva uma bique por via das dúvidas que não vai ter erro, né? Ponta fina era aquelas, né, uns compactos 0.7, né, que a gente usava, tal, mas é que pede caneta de ponta grossa, tá, gente? Nunca vi esse editar, mas eu tô pedindo, leva, falei, leva a bique que não tem erro. Cartão de confirmação, então você deve imprimir o seu cartão aqui de inscrição que vai sair, com o seu local de prova que vai sair no dia 10, pra levar seu documento de identidade, tá bom? Máscara, obviamente, estamos em situação de pandemia, né, máscara durante toda a realização da prova. E aí eu coloquei aqui, Covid-19, uma observação. Professora, há chances desse concurso não acontecer, como vimos muito durante o ano passado, e esse tem concurso do ano passado que até agora não retomou, né? Complicado. Olha, de verdade, esse concurso saindo agora, no final do ano, a gente já tá numa situação bem melhor, né, 50% da população aí vacinada, então não acredito que esse concurso possa ser cancelado por conta do Covid, suspenso, né, cancelado, suspenso por conta da Covid, até porque até dezembro, né, se Deus quiser, estaremos ainda mais avançados aí na vacinação, tá bom? Então acredito que não, ok? Mas inclusive eles colocam lá essa ressalva no edital falando que poderá ser suspenso por conta da situação de emergência sanitária da Covid, tá bom? Mas, acho que não, tá? Seguindo aí, envelope de segurança para equipamentos e materiais não permitidos, coloquei aqui que pode levar celular? Pode, não tem problemas, mas como muito já estamos acostumados, quem faz concurso, chegando lá você vai ter que colocar seu celular, suas chaves, inclusive sua carteira, seus documentos, exceto o seu de identificação que vai ficar lá em cima da mesa, junto com as suas canetinhas, né, para você se identificar durante a prova, isso tudo vai ter que ser colocado no envelope lacrado, colocado embaixo da mesa, mas pode levar, ok? Seguindo aí, vamos lá, continuando então com a análise do nosso edital, a parte da prova objetiva, vamos ao conteúdo dessa prova em si, ok? Olha aí, gente, que mamão com açúcar. Português, opa, peraí, Português, 15 questõezinhas, e o Estatuto do Servidor lá, uma lei municipal, não deve ser nada, nada muito grandioso, né, o Estatuto não deve ser nada enorme, nem nada muito difícil, ó, moleza, moleza essa prova, gente, basicamente, Português e específico, ok? 40 questões aí de psicologia, né, conhecimentos específicos, ok? Lembrando que conhecimento específico peso 2 ainda, valendo bem mais, ok? 60% aí no mínimo para aprovação. Questões de múltipla escolha com ABCD, né, seguindo o padrão da banca, às vezes é ABCDE, mas aqui é ABCD, só poderá sair do local após 2 horas de prova, tá, gente? Todo mundo, ok? E só poderá sair da sala após 60 minutos, né, uma hora de prova, ir para o banheiro, beber água, essas coisas, né? E não é possível levar o caderno de prova, né, em hipótese alguma, tá bom? Nem após as 2 horas, ok? Os gabaritos vão sair aí, após as 17 horas, ao dia seguinte, da realização das provas, tá bom? Dia útil, né? Então, ele colocou aqui terça-feira. E os recursos contra os gabaritos oficiais preliminares poderão ser feitos dentro de 2 dias após a divulgação desse gabarito. Então, vai ser divulgado na terça, então, depois você poderá entrar com o recurso na quarta e na quinta, logo depois, tá bom? Contra o gabarito, ok? Seguindo aí, o conteúdo programático que tá previsto pra gente, olha que moleza. Sobre português, o básico aí, né, compreensão, interpretação, figuras de linguagem, coesão, coerência, historiografia, né, crase, morfologia, sintaxe, pontuação, semântica, polissemia, bem comum aí, do que a gente já tá cansado de ver em concursos, de concursos públicos, né? Provas de psicologia em concursos públicos. Vamos ao que nos interessa, os conteúdos dos psicólogos. Psicólogo clínico, o que que cai? Psicologia da saúde, tá vendo aí, ó? Psicologia hospitalar, né? Saúde mental, né? Como muito esperado ali, é um psicólogo da saúde. Psicopatologia, psicodiagnóstico, mais o que, né? Modalidade de tratamento com crianças, adolescentes e adultos, né, as terapias e tal. A abordagem psicanalítica, olha aqui que interessante, tem um tópico específico para a psicanálise. Professora, eu não atuo com psicanálise, gente, não tem problema. Na hora de atuar é outra coisa, tá, gente? Tem que saber aqui para passar na prova. Vai cobrar psicanálise, então vamos estudar psicanálise. Depois você vai atuar qualquer linha que você siga, ok? Políticas de saúde aí no SUS e propostas de saúde mental e ética, ok? Gente, só tem ética aqui, mas, a meu ver, a ética não existe só na clínica, né, gente? Não passa na clínica. Então, todos os outros cargos têm que ter o mínimo de noção de ética, porque isso, inclusive, ajuda a responder questões, ainda que não tenha questões específicas sobre o código de ética, tá, gente? Então, se você já é um concurseiro de certa estrada, com certeza você já estudou muito código de ética na sua vida, né? Se você não é, nunca estudou, eu recomendo, pelo menos, ainda que o seu cargo não esteja listado ali, eu vou dar aula, vou adiantar, eu vou dar aula para o cargo de psicólogo educacional, não tem lá ética, a gente não vai ter uma aula de ética dentro do curso, porque não está no edital. Mas, eu recomendo aos alunos que tenham o mínimo de conhecimento ali do código de ética do psicólogo, e para isso, inclusive, temos um curso gratuito comigo lá, beleza, free, 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 no site de Psicologia Nova, tá bom? Então, não tem desculpa para você não ir sabendo responder questões de ética. Continuando aqui, Psicólogo organizacional, aqui temos temas comuns aí da psicologia organizacional, organização e trabalho, fenômenos sociais, comportamento humano nas organizações, sustentabilidade, clima e cultura, planejamento e desenvolvimento de pessoas, administração de projetos, entrevista, atração e retenção de talentos, comportamento organizacional, levantamento de necessidade e competência, programa de treinamento e desenvolvimento de educação, gestão do conhecimento, educação corporativa, abordagem psicológica na educação, estratégica, desenvolvimento, técnicas de desenvolvimento de pessoas, e espaço de compartilhamento de conhecimento. Aí, gente, lembra que lá na atuação, lá no finzinho, eu falei para vocês, havia ali uma ampliação do campo de atuação, colocando ali uma certa atuação clínica para esse psicólogo organizacional, então a gente vai ver alguns conteúdos de psicologia clínica aqui, no cronograma do psicólogo organizacional também, são eles aqui, acompanha. Perdi aqui. Teorias da personalidade, tá vendo? Psicopatologia, técnicas psicoterapicas, psicodiagnóstico, avaliação, aí trabalho e subjetividade, aí repete ali, acho que juntaram aqui dois conteúdos de dois editais, tá, gente? Trabalho e subjetividade, saúde psíquica, condição de trabalho, segurança no trabalho, saúde emocional, absenteísmo, avaliação de desempenho, motivação, gestão da qualidade, conceito de qualidade, indicador de qualidade, e qualidade de vida no trabalho, e ética profissional. Esse aqui tem ética profissional também, tá, gente? É o de educacional que não tem, tá? Então, vimos aqui um, esse aqui, um conteúdo programático bem mais demos para o, né, cargo de psicóloga, devemos aqui cobrar, basicamente, quase a faculdade inteira de psicologia, para cobrar aquele salário mexuluca, tá, gente? Não é fácil não, mas tá aqui, tá bom? O conteúdo do psicólogo organizacional. Agora vamos, mais uma vez, para o lado bom da história. Olha aqui comigo. Conteúdo do psicólogo educacional. Parece, mas não é grande, não é muito difícil, tá, gente? E a gente vai ver que aqui, quem fez o edital, a banca, sei lá quem seja, quem orientou aqui, foi bem legal, porque restringiu o conteúdo programático a exclusivamente assuntos da psicologia educacional, tá bom? Para quem gosta da área, é uma maravilha. Para quem não gosta, também é bom, porque fica muito mais fácil, tá, gente? Estudar, entendeu? Pensa, você estudar um monte de coisa de educacional, ainda tem que estudar aquele mundo de conteúdo de psicopatologia. Complicado, né? Muito melhor quando é direcionado. Deveria ter sido assim com todos os outros, mas vamos lá. Desenvolvimento, né? Da psicologia escolar no Brasil, um pouquinho da história, aí da origem, nada, não sei o quê. Psicólogo escolar, competência, habilidades para o trabalho, né? Uma coisa aí sobre a atuação. Políticas públicas em educação em psicologia escolar, psicologia educacional, conceituação, caracterização, né? Psicomotricidade, desenvolvimento humano, teorias aí, desenvolvimento físico, a ação do psicólogo diante da educação inclusiva, atuação preventiva em questões de sexualidade, projeto político pedagógico, educação inclusiva, O tópico. Projeto político pedagógico e aí uma cambada de legislação, tá? Que tem a ver com a educação. A gente vai ter a LDB, tá? Não é coisa difícil, tá, gente? Muita gente não gosta de estudar legislação, mas pra concurso da mágica psicologia, é até tranquilo, porque não tem como fugir muito daquilo que tá escrito na legislação, né? A gente sabe que vai tirar dali, geralmente, as bancas não são muito, né? Não é uma banca pequena, assim, igual a IDCAM, são muito criativas em questões de legislação. Então, é letra seca da lei, copia e cola, e não tem como fugir daquela lei lá. Então, é fácil, você tem que ir na lei e estudar o que tá ali, não vai cair nada, não tem milhões de autores falando sobre aquilo, entendeu? Sabe? Artigos de internet que cada um fala uma coisa que pode ser colocada na questão, então, legislação, muita gente não gosta, mas é tranquilo estudar, gente. LDB, a gente tem o ECA, tá? Essas leis aqui, 2003, 2008, foram leis que mudaram a LDB, tá? Foram atualizações da LDB, Báreas Nacional Curricular, BNCC, mais o que que temos? Fundeb, a lei do Fundeb, PNE, o Plano Nacional de Educação, lei 13.025 de 2014, essa aqui eu esqueci o que é, já pesquisei, mas não guardei na memória, e a parte da Constituição Federal que fala de educação, tá, gente? Prova de Direito Constitucional, não é a Constituição toda, só aquele capítulo que fala da educação, ok? Tranquilo, gente, não tá puxado por dois meses, tá tranquilo, puxado tá aquele lado psicólogo organizacional pra ganhar aquela mixaria ainda, né? Aqui não tá não, e com esse montão de vaga, ó, é só a chance, hein? Acompanha aqui. Prova de títulos, olha aqui, gente, mais um ponto pra eu te convencer a fazer essa prova pra psicóloga educacional. Vem cá, acompanha comigo. A prova de título vai aí, ponto A, especialização, né, gente? Pós-graduação, lato senso, pós-graduação, instrito senso, mestrado e doutorado, né? Ok? Obviamente, né, mestrado e doutorado, né, à medida que vai avançando aí, graduação vale mais pontos, mas o máximo de 10, não são muitos, tá vendo? Se você não tem nenhum título, não se preocupe, porque não é por causa de título que você não vai ganhar essa vaga. 22, gente, tá bom? 10 pontinhos, não é isso que vai te tirar a sua vaguinha, não, fica tranquilo. Mas olha aqui que interessante, essa prova de título não é para todos os cargos, gente, de nível superior. Por exemplo, aqui, o edital descreve os cargos e o único cargo de psicólogo que cobra é o clínico, ou seja, psicólogo clínico tem prova de título, menos vaga. Psicólogo organizacional, menos vaga ainda, e ainda, né, aquele cronograma, aquele conteúdo lá, gigantesco e salário reduzido, né? Psicólogo educacional não cobra título, ou seja, você vai ter que fazer uma prova só basicamente de português e conhecimentos específicos, aquele conteúdo todo direcionado, e aquela, eu ia falar um palavrão, mas aquela cambada de vaga, gente. Não é puxando peixe para mim, não vou dar curso para vocês, mas vamos fazer esse concurso para psicólogo educacional, você vai ver que é uma área muito gostosa de trabalhar, muito legal, muito gratificante, ok? Seguindo aqui, serão chamados aí, no caso dos psicólogos clínicos que fizeram essa prova, até o dobro aí do quantidade de vagas, são oito, né? Então, serão chamados aí, dezesseis, ok? Acho que eu repeti aqui o nosso slide, gente. E disposições finais, terminando aí o nosso videozinho, só coloquei uma curiosidade aqui, porque diferentemente do que a gente costuma ver, esse concurso só vale por um ano, tá, gente? Não dois, como a gente está acostumado, e pode ser prorrogado somente por um ano também, então, ele tem dois anos aí de validade no total, mas temos aí, pelo menos, a garantia de vinte e duas vagas, de vinte e dois candidatos, fora lá os PCDs, né? Então, trinta, por exemplo, psicólogo organizacional, psicólogo educacional no total, nove organizacional e dez, esqueci agora de cabeça, de clínico, nem de serem chamados dentro dessa validade de dois anos, tá bom? Mas coloquei aqui essa peculiaridade, que não são dois anos, no máximo, não quatro, como a gente está acostumado a ver, tá bom? E repetir aqui só o cronograma de atividades aí do concurso, tá bom? Para reforçar aí as datas importantes, o período de inscrição, dia quinze de outubro, dezoito de outubro a quinze de novembro, ok? Aqui não tem mais nada, dia dezenove, nossa prova, ok? Prova de títulos, vinte e oito de janeiro, aí para o caso dos psicólogos clínicos, lembrando que os títulos são, a prova de título é toda eletrônica, tá, gente? Só tem que fazer uma cópia autenticada e enviar eletronicamente, deve escanear lá, mandar pelo sistema, então não tem que gastar com correio, mas com autenticação sim, prova prática não temos, né? E deixa eu ver, resultado final lá em março, junto com a homologação desse concurso, ou seja, todo esse processo aí lá em março, finalizado com vocês aí prontinho para serem convocados aí, nomeados e convocados a tomar posse na prefeitura da cidade de Campina Grande, na Paraíba, ok? E aí, tá bom pra você? Gostou? Era isso que eu tinha pra falar sobre esse nosso edital, esse super concurso, super oportunidade pessoal aí da Paraíba e Redondezas, ainda neste ano de 2021, tá bom? E eu espero vocês nos nossos cursos de psicologia nova, que serão preparatórios para esta prova, em especial para o cargo lá de psicóloga educacional, que você vai estudar comigo e eu vou te ajudar a ganhar uma dessas muitas vagas que a gente tem disponível para psicóloga, tá bom? Aguardo vocês, beijinhos!